A passagem do século XIV para o XV marca o último período de auge das cidades-estado-marítimas no sistema mundial. Esses lugares controlam pontos estratégicos na passagem de mercadorias em rotas comerciais de longa distância. Por isso, elas se desenvolvem formando redes de acesso a matérias-primas e a produtos manufaturados que atravessam continentes, culturas e religiões diversas. No Sudeste Asiático, a matriz geradora do urbanismo é o Kampun, uma gleba agrícola e residencial associada a uma família estendida ou uma pequena comunidade política. As principais cidades-mercantes se formam pelo adensamento gradual de vários Kampun ao longo de caminhos estruturantes e a volta de templos e palácios fortificados. No universo das cidades-estado-mercantes do século XIV e XV, os reinos do Sudeste Asiático se destacam pela sua diversidade étnica e religiosa. O império hindu-budista de Marjaparri, com a sua capital Troulan na ilha de Java, e o sultanato muçulmano de Malacca, na península malaia, controlam o comércio marítimo de especiarias e as exportações chinesas para o ocidente. Assim, Troulan e Malacca se tornam centros de poder econômico e político muito prósperos. Mas, acima de tudo, essas cidades demonstram modos de organizar o espaço urbano e de construir, perfeitamente adaptados ao clima equatorial. Caracterizar a urbanização malaia esbarra no problema do vocabulário que se usa para definir e descrever o que é urbano. Até a segunda metade do século XX, estava mais ou menos entendido que uma civilização que se preze devia ter cidades. E só contavam como cidades os grandes assentamentos, muito densos, encontrados na Europa, no mundo árabe, na Índia e no extremo olínte. O Kampong é muito diferente do paradigma urbanístico chinês e europeu, das grandes cidades com um sistema cartorial de propriedade do solo e uma distinção nítida entre espaço público e espaço privado. Essa diferença já aparecia desde o século XV, com o assentamento dos primeiros comerciantes chineses no sudeste asiático. E mais ainda, entre os séculos XVII e XIX, quando os colonizadores europeus segregaram as cidades malaias em bairros ocidentais, bairros chineses e bairros nativos. Com base nas diferenças urbanísticas, os chineses e sobretudo os britânicos consideravam o Kampong malayo como primitivo ou inferior. Foi só no final da década de 1970 que o urbanista alemão Hans-Dieter Evers apresentou, na bibliografia ocidental, o urbanismo malayo como um paradigma alternativo ao do urbanismo chinês e igualmente legítimo. Kampong significa povoado nas línguas malaias. A configuração típica de um Kampong vem desde as origens da agricultura no sudeste asiático. O conjunto se organiza em torno de um caminho estruturante ou de um ponto focal importante, como um templo, uma mesquita ou um complexo palaciano. O Kampong resulta diretamente da distribuição dos arrozais num grupo comunitário e da sucessão familiar sem partilha da terra. Como as terras são sempre propriedade coletiva de famílias estendidas, elas não se dividem em lotes menores e mais estreitos ao longo das gerações, como aconteceria no leste da Ásia e na Europa. Além disso, o Evers mostrou que as divisas geométricas entre glebas num Kampong são pouco importantes em comparação com o uso dos espaços e dos recursos tangíveis. O critério mais relevante de organização do espaço é as redes de parentesco, que determinam a localização das casas principais e secundárias e o acesso a hortas e plantações. Na medida que a população da comunidade cresce, cada casa pode ser ampliada segundo um sistema de ambientes modulares. Do mesmo modo, o Kampong como um todo se adensa até virar um distrito urbano compacto. Partindo do Kampong como unidade social e urbanística de base, os estados malaios organizam o território em redes de poder político e de autoridade religiosa. No século XIV, o poder político e religioso no Império Madjaparri é sinalizado pela construção de um pura, ou templo hinduísta. No entanto, o pura é mais do que um simples local de culto. O recinto retangular funciona também como fortificação e dentro dela fica, além do templo, o Palácio Real, conforme o caso. No lado de fora da entrada principal, ao norte, está a Praça do Mercado. Outras moradias da corte e um mosteiro budista se aglomeram em volta do pura. A margem do Império Madjaparri e depois do seu declínio no final do século XIV, uma série de cidades-estado independentes tomam o controle do comércio marítimo. Na Malásia Islâmica, do século XV em diante, as mesquitas não ocupam o centro do poder político, mas funcionam como centro comunitário em cada Kampong. A sede do poder político nas cidades-estado é o Cotaraja, ou Cidadela Real. Malacca foi um dos reinos muçulmanos mais poderosos do século XV. A cidade controlava o estreito marítimo, por onde passava uma grande parte do comércio chinês e indiano. O Palácio de Malacca ficava onde seria construída depois a fortaleza portuguesa, no século XVI, e ainda mais tarde, a cidade holandesa, do século XVII. Era uma posição estratégica na foz do rio, entre os Kampong Malaios, a sudeste, e a vila comercial chinesa, a noroeste, na outra margem do rio. O Cotaraja funciona, ele próprio, como um Kampum centrado no Palácio de Nossa Mesquita. O Kampunglan, em Singapura, é uma outra antiga Cidadela Real Malaya. Durante a ocupação britânica, do início do século XIX até a metade do século XX, ele perdeu a função de centro político e se adensou como uma vila comercial. A tipologia das casas comerciais característica de Singapura é um híbrido que resulta do adensamento do Kampung usando o parcelamento urbano da morada chinesa e as galerias cobertas introduzidas pelos britânicos para se proteger do clima chuvoso. O Kampung Malaya é um paradigma de urbanização bioclimática que parte de um assentamento rural e pode se desenvolver por adensamentos sucessivos até formar um distrito urbano compacto. Em contraste com esse tipo de adensamento para dentro, a urbanização dos povos bantos na África é um paradigma de adensamento para fora. Apoio 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 Obrigado.